Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gameiro do Action Figures HQ de Filmes. Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai estar falando de um mangá aí que chama Beastars, volume 1. Muito bacana! A história se passa numa faculdade onde existe um grupo de pessoas que não são humanos, né? São representados por carnívoros e herbívoros, por animais. E nesse número 1 aqui a gente vai estar falando sobre Legoshi, esse lobo aqui que faz parte do clube do teatro. Então vamos à vinheta que logo após a gente vai estar falando um pouquinho aqui desse volume 1. Vem comigo! Vamos lá pessoal, então vamos falar um pouquinho aí de Beastars número 1. Bom, o valor que eu paguei nele é R$ 26,90. Ele é publicado pela editora Panini, tá? Na verdade, foi um presente da minha esposa, olha que lindo, tem até dedicação. Mas eu não ia comprar. E ela falou assim, não, você vai ler sim, porque parece ser bacana. A edição tá linda, tá? Capa cartão, com orelhinha. Tem a parte aqui do verniz nas estrelinhas e nos desenhos. A edição vale muito a pena, ao valor de R$ 26,90. Essa é a edição número 1. Eu tô um pouquinho até atrasado, porque ela já saiu já tem um tempinho. Mas eu só terminei de ler recentemente. E vou falar pra vocês. Isso aqui é ótimo. Ótimo mesmo. É um grupo de alunos que estão numa faculdade. E eles têm que viver em conflaternização. Nesses alunos tem animais carnívoros e tem os animais herbívoros. E eles têm que viver socialmente mais ou menos em paz, em harmonia. Só que o que acontece? Um dos alunos, uma ovelha, ela é assassinada. Isso mesmo, galera. Já começa em clima super tenso aí. A história, uma ovelha é assassinada. E aí eles vão começar a investigação de quem foi que matou essa ovelha, né? E é claro, no grupo tem o lobo, que é o Legoshi. Que é esse rapaz aqui. Ele é do grupo do teatro. E aí o pessoal começa a desconfiar dele, né? Pô, será que foi ele que matou a ovelha? Porque ele é bem pacato, ele é muito sossegado. Só que, o que acontece? A natureza dele, o preconceito da sociedade, começa a apontar para ele como o assassino da ovelha. O HQ, melhor, o mangá, ele tem esse clima de ir mostrando pra gente o lance de você julgar pela aparência. Você acha que é uma coisa e às vezes é outra. É muito tenso mesmo. É uma leitura que eu não aconselho separar menores, porque ela passa uma certa mensagem aí, é um clima meio pesado. Mas é muito bacana. A primeira edição veio com esse marcador de livro, né? Bem legal também. Só que, o que eu posso falar pra vocês? É uma leitura que faz você parar pra pensar. Mesmo você terminando de ler ela, você fica com aquilo um pouquinho na cabeça, mastigando, né? É ótimo, ótimo pra gente poder colocar em prática aquele famoso ditado de não julgue o livro pela capa, não julgue as pessoas pela aparência, saiba primeiro analisar, veja o primeiro antes de julgar. É muito, muito bacana. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou estar revelando algumas coisas que vocês têm que ler pra poder estar analisando a leitura, ok? É um mangá escrito aí por Peru Itagaki, que faz com que a gente mergulhe de cabeça nessa teimosia aí de quando a gente tem a vontade de fazer uma coisa, tentar fazer sem se preocupar com a opinião dos outros. Então, galera, essa é a dica aí que eu tô dando, Bestars número 1. Muito legal esse mangá, que pra mim é nota 10. Esse foi o presente da minha esposa, e agora eu vou começar a colecionar pra ver o que vai desenrolar aí nessa grande saga, beleza? Se você já leu, se você já conhece essa história, deixa nas descrições aí, vamos trocar ideias sobre isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, não esqueça de dar aquele joinha pra dar aquela força, e se você não é inscrito, se inscreva no canal pra me fazer parte aí do colecionismo, ok? Um forte abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!